Gerson, é Vitor Ribeiro, Vitor, Gabriel e Bruno Henrique eu botava, ou Bruno Henrique e os dois, tira o Vitor, tira ele, e você vai patrocinar esse gol? O Gerson, o Gerson, mas a bola não chega lá, você sabe, você foi meio campista, a bola não chega, o cara não joga, o Ricardo, tudo bem, você mantém o estreito ali na frente, o Gerson joga melhor de frente do que do jeito que ele quer colocar ele, Eu concordo, mas aí você, atrás do placar, desse time do São Paulo, os caras aqui com 5 jogadores no meio e você com 3? Eu sei, mas você nem precisa, porque assim você vai incomodar com os dois na frente, você vai obrigar o meio campo deles a se preocupar com a sobra lá, porque você vai botar os dois em cima do zagueiro, e deixa com a bola, porque ele vai ter que puxar o volante, se não puxar a primeira escapada ele vai tomar Cara, cara, se vocês quiserem lembrar as duas melhores atuações do Flamengo com esse imbecil, Botafogo e quem? E Grêmio Tá, atenção, 5 segundos Você que se liga na Globo, nós estamos de volta, Maracanã, imagem lá do alto, Domingão de Gala no Rio de Janeiro, Maraca lotado, decisão da Copa do Brasil Por enquanto, 1 para o São Paulo, 0 para o Flamengo, então a gente vai fazer o seguinte, o primeiro gol da decisão, marcado pelo Caleri, a gente vai mostrar o gol e reações por esse país inteiro, já que essa é a Copa do Brasil Bom, a jogada é pela esquerda, né, com o Nestor cruzando, Matheus Cunha ficou meio na dúvida, e aí o gol de cabeça, e lá no Morumbi, a torcida comemorando A galera reunida lá no palco do jogo do próximo domingo E a gente, que rapaziada, tá numa animação mesmo, muita vibração, vamos sair do Morumbi O gol acontece e a gente vai agora pro Brasil Central, vamos lá pra Cuiabá Lá no barro da lixeira, a galera reunida e vibrando, a criançados, adultos, misturados O Brasil, a nossa competição mais democrática do país E daqui a pouquinho nós voltamos, aí tem a análise do Roger e do Ricardinho desse primeiro tempo De 1 para o São Paulo, 0 para o Flamengo Futebol na Globo, aqui é decisão e a emoção Ele que falou, eu falei antes que tem delay, entendeu Tem delay Ele que falou Ele que falou Ô, o Nagito me quebrou O Macapá não tinha nenhum no São Paulino Chance zero Quarta-feira, cara, o que que foi aquilo, quarta-feira, tinha que ter se demitido quarta-feira O Roger tira o coisinho do bolso, é do Fasano Minha mulher chegou agora há pouco, nem sei como é que tá a situação lá Amigos, o lateral esquerdo foi pra seleção brasileira, desde o São Paulo chegou, não joga Acabou, o Ayrton Lutas hoje é um corpo morto É verdade, é verdade E o que ele tem de melhor, que é o apoio, é a chegada, a galera adora, me pegou na mão É sério, ele tem problema de ver o jogo, de entender o que que ele tem na mão, é inacreditável isso, cara Não, e o desperdício, né Eric, que é, né Imagina Escute Eu não sei, realmente Cara, isso é problema cognitivo mesmo, cara Sério, cara, só pode ser, gente Não, tem um defeito aí, tem um negócio errado aí Pô, o time, ele podia fazer a mesma escalação do Botafogo, que jogou bem há quinze dias Ele não consegue repetir, deve ser algum toque dele Eu também, eu acho que isso é superstição ou toque mesmo É toque, só pode ser A palavra é essa, é superstição, cara Não, deve ser toque, é pior superstição, a superstição é você manter o que dá certo Ele teria mantido certo Mas é uma superstição que só ele Eu acho que é toque, cara Ele não deve repetir meia cueca, nada na vida Caralho Conseguiu, que legal O que que o Fabrício falou na imagem? Eu tô gravando Também coitado, quando perde é só a cara dele Quando ganha, votam o outro É impressionante O que que o Fabrício falou na imagem? Obrigado.